Olá, meus amoros! Vamos fazer uma mega hidratação. Eu não ia gravar esse vídeo hoje, tá? Eu ia deixar pra gravar ele semana que vem. Eu já tô com a misturinha na cabeça, tá? A minha eu só troquei a hidratação porque eu fiz com um boto de bambu, mas a mistura é a mesma. Então, aproveitei o cabelo de Kailange tá sujo e eu tava já querendo hidratar o cabelo dela já, porque eu vou começar a fazer um processo de tintura no cabelo dela porque ela quer o cabelo vermelho. Então, eu já vou começar a hidratar desde agora antes de começar o processo de tinturação, né? Então, já que eu postei no Instagram e pediram pra eu fazer a hidratação, Aí eu vim trazer pra vocês, tá? Que é a mega hidratação com leite, açúcar e uma hidratação de sua preferência. Eu prefiro fazer as hidratações com creme branco, certo? Como eu falei, a minha misturinha, que eu já estou na cabeça, Eu fiz com o broto de bambu da Novex e na cabeça dela eu vou fazer com seda relinhamento de cutículas, tá meninas? Então, vamos lá. Pra começar, você vai usar, bota a Maria no chão, Kailange, Duas colheres de creme branco, pode ser um creme de sua preferência. Eu prefiro o branco, tá? Então, duas colheres de creme branco. Vou botar só mais um pouquinho, o cabelo dela é grande. Duas colheres de creme branco. No mínimo, dois dedos de leite. E duas colheres de açúcar. E a gente vai misturar isso aqui. Não se preocupe que não vai ficar uma mistura líquida, tá? Vai ficar uma mistura bem homogênea. Só misturar bem. E eu vou passar, eu acabei de lavar o cabelo dela, só com shampoo, tá? E eu vou passar em todo o cabelo e vou deixar aproximadamente por 40 minutos essa mistura no cabelo. Tá, meninas? Depois eu vou enxaguar e condicionar. Então, quando passar o tempo, tudo bonitinho, eu volto com vocês pra dar o resultado. Certo? Essa misturinha eu faço ela uma vez na semana, tá? Então, isso aqui faz parte do meu homograma. Quando é hidratação, eu tiro um dia pra fazer com essa mistura. Certo? Então a misturinha fica assim. Né? E vamos lá. E daqui a pouco eu volto com o resultado nos cabelos. Maria tá ali, ó. Tchau. Ó, bichinho. Bichinho gostoso. Minha tia, eu também quero hidratar os cabelos. E hoje eu estou de cabelo piteado, ó, gente. Vai, bichinho. Maria hoje piteou os cabelos. Tchau, meninas. Oi, meninas. Olha eu com o resultado da nossa hidratação com leite, broto de bambu da Novex e açúcar. Pois é, meninas. Eu não ia gravar essa semana, não ia gravar esse vídeo, tá? Deixei esse vídeo pra depois. Mas como as minhas, eu postei no Instagram que ia fazer uma misturinha hoje no cabelo. As minhas ficaram loucas pedindo, perguntando se eu ia gravar, se eu não ia gravar. Eu aproveitei que eu ia aplicar também no cabelo da minha filha, para a gente pegar loucada para poder fazer a mesma aplicação. Fiz a misturinha e gravei para vocês. Só mudei o creme, tá? Que eu passei nela o releamento de cutícula. E no meu cabelo eu usei o boto de bambu, tá? Então qual foi a misturinha? Tá aí no comecinho do vídeo pra vocês. Que foram duas colheres de creme de boto de bambu. Vocês podem escolher o creme de sua preferência, tá? Com mais ou menos os dois dedos de leite líquido integral, tá bom? E duas colheres de açúcar. Fiz aquela misturinha e eu deixei essa mistura no cabelo por mais ou menos duas horas de relógio. E o resultado é esse aqui. Raiz! Ajuda no alisamento que é uma beleza. Olha! Vou mostrar pra vocês minha raiz. Deve estar chegando de perto pra vocês verem minha raiz. Ajuda no alisamento que é uma beleza. Beleza! Pra manter o alisamento, a melhor coisa que se tem é mais ena e leite. É ótimo, maravilhoso. Dá um brilho. O cabelo tá bem soltinho, bem levinho, sabe? Eu deixei secar o cabelo, tá bom? Fiz uma touca e quando eu tirei, o cabelo estava perfeito. Mas as minhas pontas ainda estavam um pouco inchadas. O que foi que eu fiz? Fiz minha prancha descarada. Mas não na raiz, porque a raiz já estava lisa e baixa. Fiz minhas pontas descaradas do comprimento pra cá. Bateu, largou. Não precisa passar três, quatro vezes, não. É bateu, largou. E fiz novamente a touca. E o cabelo está assim. A mãe, bota na touca, a mãe tá melhor ainda. E o cabelo tá assim. Adoro ficar de touca o dia todo dentro de casa. Amo, adoro. Então esse aqui é o resultado. Cabelo bem soltinho, pra vocês verem. Bem belhoso mesmo, bem hidratado. Minhas pontas que estavam ressecadas, estão maravilhosas. O cabelo ainda continua com os fios um pouco grossos. Porque eu passei quase dois meses usando mel e óleo de rícino. Mel e quase um mês agora usando óleo de rícino. Então, encorpou bem o cabelo. O cabelo tá bem grosso. E eu já fiz duas aplicações de hidratação com açúcar. Que eu esqueci de gravar o resultado da touca de gesso pra vocês. Mas eu não vou soltar ela agora. Vou deixar eu fazer novamente daqui a uns seis dias. Vou fazer novamente a touca de gesso. E solto o vídeo pra vocês com o resultado. Não dava pra gravar. Eu fiz a touca de gesso na segunda-feira. E hoje eu fiz a misturinha com leite e açúcar. Então eu não ia chegar aqui e gravar e mostrar o resultado de hoje. Dizendo que é a touca de gesso. Então eu vou esperar a minha próxima aplicação. E solto o vídeo na touca de gesso. Então esse aqui é o resultado. Eu amei. Estou apaixonada por você. Meu cabelo tá maravilhoso. Eu não fiz nenhum desigualizamento nele ainda. Só esse mesmo natural que foi a touca de gesso e agora o leite com açúcar. E super indigo pra vocês fazer esse up no cabelo. Pra quem perguntou, hidratações normais eu deixo de 30 a 40 minutos. Como a embalagem pede. Hidratações caseiras, quando eu uso óleo, leite, eu prefiro deixar uma hora, duas horas. Porque eu faço hidratação, o tempo que eu tô arrumando minha bagunça, a hidratação tá agindo no cabelo. Então depois de duas, três horas eu vou lá e retiro. A escaseira. As hidratações comuns eu deixo de 30 a 40 minutos como fabricante pede. Certo? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo. Vai, vai.